Galera, olha quem veio aqui comigo agora Pera aí, primeiro eu vou mostrar ali para vocês verem como é o nosso cenário aqui, ó Olha lá em cima, ó Aquela é um camaleão ali, ó Naquele galho, ali é a moradinha dele Todo dia ele está ali Mas na verdade eu quero mostrar para você aqui Iniciando a nossa paisagem aqui, ó Olha isso aqui Olha ali para cima, olha que coisa linda, olha Isso aqui é o sertão, nosso puro sertão, viu Nosso sertãozão aqui E aí Chico Putico? Boa demais Tá bom, tá? Tá bom Olha quem está ali também Dormindo filho de rapariga Dormindo na porra do rato, eu estava trabalhando rapariga Trabalhando filho Eu entrei por a outra porta quando eu vi a suada aqui Aí eu digo, oxe, que movimento é esse? Aí o macaco velho passado na peneira Ahn Aí entrei logo por lá Eu digo, eu vou entrar aqui, eu vou pegar o cabo de surpresa Olha quem chegou aqui comigo agora, aqui Ei! Eu estou com a vida Ei, eu estou em caninha Ei meu rei Está beleza? E aí, como é que está? Está bom, filho, está tudo beleza, olha E o manetinho aqui? Ele está chegando aí, olha ele aí Olha aqui, olha É feio, mas vai fazer o que, né? É feio, mas vai fazer o que, né? É feio, mas vai fazer o que, né? Não, o comentário é todo mundo Pulo é natureza É em todo canto, é o pessoal, tudo O selo do amor O selo do amor Você está sentindo aqui, o selo do amor Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui para nós conversar, bater um papo aqui sobre... Vem ver a pracinha aqui para vocês verem um negócio aqui, olha Olha aí, olha o manete aqui Hein? Hein velho Vem cá Vai Eu vou dizer a você velho O que você acha? O que você acha dessa chacra aqui? Fala aí para o povo Rapaz, eu vou dizer a você Ah Eu tenho 42 anos e 6 meses que eu passei trabalhando de caminhoneiro Ah E você sabe que o caminhoneiro conhece muito lugar Certo Conhece lugar bom e lugar ruim Certo Eu nunca vi uma coisa tão encantadora feita com essa chacra Isso é um negócio para cinema Isso é um negócio para cinema Olha Isso aqui deixa uma pessoa ficar fora do ar Fora do ar Galera, olha isso Usando demais aqui parece... Espera aí, a gente já continua Usando demais parece, gosta de se exibir para as câmeras Toda vez que a gente chega aqui eles ficam assim, olha É para aí E vem a rudiana E vem a rudiana Rapaz, eu vou dizer Olha isso Não brinque não meu filho, não deu assim não Porque senão deu alguma coisa Aquele já arrancou a bilhota do olho no caba Bicho Bicho Espera aí, pai Arrancou o caba soldado Oh, oh, velho Ele puxou o pai dele Oh, velho, agora vem cá sério mesmo Essa história Essa história É tudo isso que você está falando é verdade? De que? Do encanto daqui? Não Isso eu sei Que tu trabalhou 42 anos e servei Porra nenhuma Deixa de tu uma mentira Tu chega aqui e começa a mentir na frente do pessoal Na frente do povo aqui Tu está mentindo com o povo aqui Isso não é verdade Eu estou mentindo de que? Seu negócio é mentir Eu estou mentindo de que? Eu estou mentindo de que? Aí tu está dizendo que aqui Que já fosse caminhoneiro Fosse um negócio Tu está ficando doido? Eu não vou Eu já fui até a marcha da tua mãe Quanto mais caminhoneiro É a marcha daquela Oh, velho Mas aqui nessa chácara é tudo maravilhoso É? Tudo Rapaz isso aqui Eu vou deixar um negócio a você Só tem uma coisa aqui Que não me agrada É o que? Ficamos o cu de gambá Esse aí Não me deu esse encantador não Entendeu? Aquele aí não Aquele aí não Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? O próprio filho dele já vem Aí vem Está vendo? Agora que não foi Aí você não vai Tem culpa tirinha isso aí? Mas claro Por que? Por que? Porque ele vai rir Porque ele é Mas claro Por que? Porque ele é safado Não, aí não É o jeito dele Você tem que entender isso aí Tem por que? Porque se ele fosse uma pessoa boa Não tinha nada Nada De aperreio Entendeu? Agora esse aqui não Esse aqui é bacana Então é gente boa É, esse aqui é bacana André André Gente boa Entendeu? Agora Agora o cu de gambá Não vale nada não Não vale nada Pelo amor de Deus Não deixa aqui nada Não vai mentir não Não, não Olha aí Está vendo? Só faz aperrear o juízo do povo E mentir muito E mentir que só a pena Mente Mente Agora ali mente Olha O negócio dele Rapaz Ele deixou o caba morto de vergonha Não, não Não Nossa senhora Olha, eu vou dizer um negócio aqui O negócio é o seguinte O lance com o Tonho A gente pode fazer assim A gente pode chamar Tonho também Por que Tonho? Ele tem Ele tem maior Vergonha de dizer a verdade Ele veio cansado na viagem A viagem foi longa para ele Eu disse para ele Que poderia fazer nele uma massagem Fazer o que? Uma massagem E meu? E quem? Eu pego Eu pego Eu pego Mané 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 Tu me respeita Aqui é melhor para tu Mané 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 Mostra aqui, mostra aí É para estar mostrando meu Para o povo Eu vou dizer Eu vou dizer Esse caba quer ser frio Capuço Mas ninguém quer uma peste dessa Ninguém quer uma desgrava dessa Quem quer uma coisa feia dessa Ô velho Fala rápido aí Fala rápido aí É Papai, Eva e Adão Papai, Eva e Adão Papai, Eva e Adão Rápido Papai, Eva e Adão 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 é mesmo dentro de quando? dentro de quando? dentro de quando? dentro de quando? porque ele é dessa paixão papai Eva e Adão, não é assim? é eu sei dizer, pai tu sou inteligente eu estou aí, eu estou aí eu estou aí, eu estou aí tu que é inteligente, eu estou aí eu quero que você fale rápido porque o Tonho é melhor que você na dicção tu sabe dizer não toco tem que falar rápido toco 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 cupins não tem cupim nos tocos? tem. coco cupins tem e tem aqueles cupins outro dia nós tem um vídeo nosso aí nós lá no Goiás que a noite os cupins a luzinha acesa esquecendo um vaga aluno da bexiga então eu quero que você aquela torsona não é tu lembra do que está fazendo das mulheres? a mulher eu quero que você fale rápido toco cupins piscano fale rápido toco toco cupins toco cupins piscano toco cupins. piscano toco cupins piscano Estou com o pico piscando. Estou com o pico piscando. E aí depois? Estou com o pico piscando. Estou com o pico piscando. Isso. Muito bem. Estou com o pico piscando. Estou com o pico piscando. É. Está ligento. Estou com o pico piscando. Não sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que é que eu sou. Não, a gente não consegue errar aqui. A gente consegue ter que aproveitamento aí. Tu viu o que ele disse, vei? não, mas viu vamos ver se você sabe igual ele também fala aí rápido quando você entrar, você vai te arrombar eu não estava estendendo nele é, fala aí, beligeria tocapi piscando tocapi piscando fala rápido tocapi piscando tocapi piscando tocapi piscando ah, é, é empisca, é vai errada para você agora eu sei todo santo, sabe tem um velho desenrolar agora fale rapidinho agora fale rapidinho toco o pio piscando toco o pio piscando, toco o pio piscando é ou não? ai caramba, não pegou mais o pavão passou lá por cima ai que coisa linda mas beleza rapaz, mas vocês são vocês são bônus não, não linda quem não sabe não entra não se é a instrução de um profissional e tu reparou Charlie que ele está com uma mania agora safada, olha é porque eu tirava meus dentes eu estou sem dentes eu estou sem dentes arranquei meus dentes todinho, arranquei doze dentes eita perda arranquei doze dentes ai eu no caminho Charlie, disse a ele assim vamos parar para comer um milhinho ele pegou um ar da porra mas Charlie, olha Charlie, mas me deu 30 da raiva no mundo olha, ele parou ele parou dessa barraca que tem e disse bora tomar chupar uma cana porque eu gosto muito de cana como é que a pessoa sem dito vai chupar cana rapaz não mas tu chupa, tu chupava de primeiro eu chupava, de primeiro de primeiro, de primeiro mas agora não chupa, porque não tem mais como mas não abre, não abre mas não presta não não presta não é porque a pessoa chupando ai a pessoa sente o caldo sente o caldo, né rapaz, eu vou dizer a você eu digo ai, eu estava dizendo, ele rindo 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 não tem nada não viu no dia que eu dar um murro na boca dele ele vai ficar pangando porque eu arranco os vidros todo dia é mas só para finalizar o vídeo fala de novo rapido ai quem? eu vou falar é que a sua língua não cabe valendo uma dose que você não acerta eita diga ai André, diga ai pro eu é que? é como se eu me lascar todinha aqui não sabe não sabe não não precisa dizer não como é? toco cupim piscando toco cupim piscando tem que ser ligeirinho, ligeirinho, rápido vai para eu ganhar a sua pedra tu sabe não, deixa eu ganhar a sua pedra não, deixa eu ganhar a sua pedra dois cupim piscando vai botar o cu no meio olha olha é porque é menino eu passei na peneira cara já passei na peneira cara já sabe galera então é isso ai nós estamos juntos, bota para arrombar esse canal é o nosso canal aqui estou em pipoca estou em pipoca é eu vou reiterar o seguinte, eu vou reiterar essa situação é assim, espera ai, espera ai, escuta ai, escuta ai só para finalizar o vídeo, que eu sou desse espera ai, só para finalizar, para finalizar rapidinho segura ai, segura a peteca ai, não cansa não de assistir não, não mostra o vídeo é o vídeo dele dele é o vídeo dele dele é é estadual, é é, 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 é mané, Chiquinho vinte e oito zero 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 a beleza aqui não, aqui não porra, vamos junto porra é olha vinte e oito zero zero federal e vinte e oito zero 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 estadual estou tentando arrombar nessa coisa vinte e oito zero 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 É a barriga, é a barriga, é a barriga! Finalizar aqui, finalizar aqui só com um giro aqui Só com um giro aqui da visão aqui Nós temos uma visão privilegiada Finalizando assim, olha Olha isso, olha Isso aqui é um verdadeiro quadro pintado que o Picasso não soube pintar Olha lá em cima as araras lá, olha Olha lá em cima Olha lá em cima Olha lá em cima Olha lá em cima